E uma operação da polícia civil desarticula a quadrilha acusada de tráfico de drogas. Sete pessoas foram presas durante a operação Chapulis, entre elas uma mulher. Cerca de 36 policiais da delegacia de repressão entorpecentes participaram da ação que aconteceu em Chapulis. Jaqueline Teles. Era por volta de 11 horas da manhã desta quinta-feira, quando chegou aqui na DRE, na delegacia de repressão entorpecente, sete pessoas acusadas pelo crime de tráfico de drogas lá no município de Chapulis. Foi deflagrada na manhã de hoje, era por volta de seis horas, seis e meia, quando esses sete mandados de prisão foram cumpridos simultaneamente lá no município de Chapulis, na operação Chapulis. Os presos estão aqui, aqui da minha esquerda para a direita nós temos o André Douglas, de 32 anos, o José Roberto, também de 32 anos, o Fábio Leite, de 20 anos, o Elivan Veros da Silva, de 29, o Jardel Figueira, de 27 anos, o Tiago Lima, de 25 e, por último, a Marivânia Mendes, de 35 anos. Todas essas sete pessoas são acusadas pelo crime de tráfico de drogas. Eu vou conversar aqui com o André Douglas, que de acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como uma das pessoas que lideravam o comércio de tráfico de drogas ali no município de Chapulis. André, você já tinha passagem pela polícia antes? Já. Já por que crime? Não fala mais não, porque eu sou em juízo. Bom, o André se recusa a falar, a gente vai conversar aqui com a Marivânia. A Marivânia foi a única mulher que foi presa aqui nesta operação, ela me falava que já tinha passagem pela polícia antes pelo crime de tráfico de drogas, mas ela foi absolvida no julgamento. Marivânia, você sabia que estava sendo investigada já pela polícia? Não sabia que eu não estava devendo nada. Como é que foi a sua prisão? A minha prisão foi assim, a gente chegou na base de 5, acho que ela é em 5 horas, aí o meu esposo disse, eu vou levantar e fazer o café, aí o carro chegou e disse, senhora, abre a porta, aí o meu esposo levantou, abriu a porta, eles falaram que tinha que dar uma busca na casa, eu digo, pode entrar. Corrigiram a casa, não encontraram nada, não encontraram dinheiro, um celular da minha filha que mora na colônia, levaram e o outro celular. A senhora nunca comercializou droga? Não, senhora. Agora, meu esposo, ele era usuário de droga, então essas marcas que eu tenho na mão, ele me batia muito por causa da droga, e eu fui no fundo do Anastácio, pedi para tirar ele de casa, inclusive tiraram ele de casa. Hoje a senhora mora sozinha? Moro, mas eu é um companheiro, tenho 9 filhos, uma casinha pequenininha que o prefeito me deu para me morar, que eu não tenho casa, se eu fosse traficante, eu tinha casa para me morar. E tinha dinheiro, no meu balcão eles corrigiram, não tinha muita feira dentro de casa, minha geladeira tinha água. A senhora não usa droga também? Não, nunca usei droga. Pequeline Teles, para o Gazeta Alerta. A senhora não usa droga também?